nossa segunda dica pessoal provavelmente vocês não vão conseguir fazer isso em casa se for fazer tem que arrumar um lugar muito seguro tá é uma forma que assim é uma dica que é a única forma de alongar sem forçar a lombar tá e eu tô passando essa dica se você tiver um personal tiver o marido com o marido para fazer em você tá põe a esposa vice-versa eu vou ensinar as duas maneiras que vocês vão conseguir fazer na casa de vocês tá e aí tenha o tempo de permanência a posição eu vou mostrar as duas formas está justamente pela dificuldade nem todo mundo tem marca em casa na área acredito que é uma situação complicada mas o personal às vezes está lá na academia o fisioterapeuta então eu quero ajudar mais pessoas com com essa dica que realmente eu acredito que ela é bastante válida e é um exercício bem seguro tá que ele tem que ter um tempo de permanência maior então a primeira posição é barriga pra cima lembra do teste o teste que a gente indicou ela abraçou o joelho abraça o joelho agora chega o momento de utilizar a faixa já deixei até a faixa presa aqui pessoal a gente vai colocar a faixa no pé dela aqui ó a gente vai ajustar e aí que a gente pode fazer ou até mesmo uma pessoa segurar aqui ó e puxar ela vai ter que empurrar o pé contra a faixa pra baixo só que aqui o posicionamento dela a gente vai ter que jogar ela mais pra baixo mais pra baixo ae segura porque o quadril ele tem que ficar fora da marca aqui a gente precisa manter essa posição no quadril fora da marca e aqui ela sempre vai forçar essa perna pra baixo dói né dói puxa agora essa pra cima agora você vai empurrar você vai fazer força contra a faixa pra baixo empurra faixa aqui ó empurra e segura segura vai empurrando segura empurra faixa pra frente empurra a faixa pra frente e pra baixo vai força segura segura isso segura agora a gente vai ver o trajeto onde que vai influenciar na tensão e aí a gente vai permanecer nessa posição tem que provocar o destensionamento do músculo tá juntamente com flexor e outra coisa que vai acontecer a lombar como subiu não pode deixar a lombar subir tá a gente vai posicionar e e manter na posição o alongamento ele pode ver a carinha dela zeré tá dando risada né está na minha cadeira ou sem vergonha está fazendo a minha cadeira vou molhar na área sofre aqui né qual que é o tempo de permanência tá que a gente vai manter esse exercício 3 a 5 minutos quanto tempo nossa já tá já tá é mais ao alongamento ele tem que ser leve suave e o aumento gradativo da tensão aí vai manter a pessoa segura lá traçando a perna para baixo e puxa puxa perna puxa vai passando o tempo respira normalmente puxa o ar pelo nariz e vai vai percebendo que a musculatura ela vai relaxando vai relaxando onde tem que permanecer permanecer nessa posição durante o período que eu indiquei idéia cinco minutos professora tá e aí a gente vai manter nessa posição esse exercício é fundamental para você que tem dor nas costas dor no joelho como faz parte da artrose do joelho muitas pessoas têm retração desse músculo e aí ela não tem a mobilidade suficiente no joelho e no quadril até mesmo para quem tem problema no quadril isso aqui é uma dica fenomenal vou dizer tá mas tem que ter todos os acessórios tá e agora a gente tem uma maneira de fazer esse exercício com outra pessoa tá sem a faixa então a gente vai fazer a simulação vamos deixar ela respirar um pouquinho respirou agora a gente vai começar novamente perna para a gente alongar o flexor do quadril e o e o reto femoral você vai pode deixar que eu seguro agora quem está executando vai empurrar a perna para cima olha como que a perna ainda sobe primeira parte do exercício empurra a perna para baixo aperta e segura para essa é a primeira parte do alongamento segundo ponto esse a gente vai segurar durante 30 segundos e inverter o lado e inverter o lado solta a perna solta na hora solta relaxa eu peguei uma cobaia que está extremamente dura tá e solta a perna e abaixa primeira parte alongamento suave para quem estiver executando não pode induzir a dor alongamento suave eu só vou apertar e vou manter a atenção isso pode ser realizado em casa você personal você fisioterapeuta tá marido esposa primo tá toma cuidado não faça um movimento brusco tá eu não tô orientando vocês façam loucura aí na casa de vocês tá tem que ser consciente não pode brincar com esse tipo de situação que é extremamente sério e importante então a gente tem que fazer gradativo fez uma vez repete troca a perna relaxa relaxa agora a gente vai somar duas intensidades o reto femoral junto com o quadril e puxou a perna agora a gente chega aquele momento de odiar né e de judiar e mantém durante 30 a 60 segundos a tela soltar musculatura vai respirando tá até relaxar qual que é a diferença muitas vezes a gente tem diferença entre um lado e outro geralmente no lado afetado no lado predominante pessoal a gente tem uma sobrecarga naquele lado naquele tendão naquela musculatura o lado predominante por exemplo qual que é o seu na área o direito o direito eu acabei fazendo uma série a mais justamente que é o lado que eu senti mais retraído a gente for comparar um lado com outro as lesões elas surgem pelo desequilíbrio entre um lado e outro pessoal tem que identificar que o encurtamento de um dos lados ele favorece a rotação do quadril a então vocês precisam entender justamente essa situação para não ter sobrecarga na coluna podem ver que é uma situação bem complexa mas na hora que a gente for distribuir exercício a gente não faz igual para os dois lados não é uma receita de bolo a prescrição do exercício do tratamento ele é todo individualizado tá então se vocês não sabem executar procurem fisioterapeuta procura orientação do do médico até mesmo o seu personal para que vocês não façam loucura aí tá é uma dica justamente para ajudar vocês que têm problema no joelho problema na coluna é uma dica fenomenal aí que vai ajudar muito vocês vão pedir para a professora levantar aqui e aí para a gente finalizar o nosso vídeo agradeço a Nayara pela participação quero que você peça pessoal agora deixar aquele like ficamos por aqui se inscreva no nosso canal compartilha nosso vídeo e tchau pessoal